Oi, amorzinho, amorzinho e tudo mundo, tudo bem? Ó, hoje vamos fazer uma pele aqui só com produtos de Eudora Eu tava muito ansiosa pra usar, gente Eu não esqueci desses produtos Vocês lembram quando eu comprei? Quando chegou, vocês lembram? Eu não consegui usar ainda, entendeu? Mas não é porque eu não queria usar É porque eu tava dando prioridade aos produtos das parcerias, né? Tem que ter uma prioridade e a gente se ganha uma inada de graça totalmente Então, como eu tava me dedicando às parceiras Eu acabei deixando de lado esses produtos que eu comprei, tá? Eudora, eu comprei Quis comprar esses produtinhos pra gente poder tá fazendo as comparações com outros produtos E porque vocês me pediram também Se você gosta da Eudora, se você gosta de maquiagem Se você gosta de produtos de pele Já deixa um like e já se inscreve aqui no canal também, tá bom? A gente tá sempre trazendo peles com uma marca específica, entendeu? Então já se inscreve e fica aqui com a gente se você gosta desse tipo de vídeo Tá? Vamos começar Hoje eu vou fazer só a pele, ó Fiz uma tenteadinha aqui Bem fácil também Se vocês quiserem eu explico, mas ele é bem fácil Porque eu queria deixar o rosto mais livre Hoje vai ser só com produtos de pele da Eudora, tá bom? E eu venho com a segunda parte fazendo uma make completa, tá? Só com produtos da Eudora também Porque eu tenho ainda lápis, tenho batom, tenho blush, uma coisa assim Então eu vou voltar aqui pra fazer uma make completa Mas como é que você tava fazendo uma pele agora? Eu falei, eu vou usar os produtos da Eudora E já gravo, e já mostro, e já uso, e já atuo O que nós temos aqui? Temos uma base Todas são da Soul Não, tem da Glam também Uma base ultramática da Eudora Soul, ó Esse daqui Eu mandei ela no Instagram O que vocês achavam dessa base Todo mundo falou que ela era boa Que ia valer a pena, enfim Comprei E o tom que eu comprei É o Beige Escuro 1, tá? Beige Escuro 1 é a que eu comprei da base Comprei também o corretivo da Eudora Glam Ó, esse daqui Tem esse balagem toda pretinha E a cor do meu corretivo Foi a Beige Escuro 1 também É a mesma coisa É a mesma coisa Beige Escuro 1 Também é um corretivo E o pó Compacto Foi também Beige Escuro 1, ó Também da Eudora Soul, tá? Aí eu comprei Essa buchinha aqui, ó Essa esponjinha aqui Da Eudora Glam Também, ó Eu trouxe até uma água Ó Tem um soro fisiológico aqui, ó Que eu vou tá borrifando Aqui nessa esponjinha Pra gente poder tá usando, tá? Vou aqui abrir a base Eu comprei a base Pela revista, né? Como eu não conhecia nada Eu espero que dê certo, ó Olhando assim, ó Parece que é o meu tom Tá vendo, ó? Parece que é Aí tá escrito só aqui, ó E free, livre de olhos Atrás, bege escuro, ó Só isso que vem escrito E óbvio, né? A Eudora Soul Base Ultramatte Vamos começar então Com a base, né? Óbvio Vou tá borrifando aqui Apertando ele assim Essa esponjinha E ela parece ser Aquelas esponjinhas Normaizinhas mesmo Só que é um pouco mais macia, sabe? Do que as normais, né? Vou borrifar aqui, ó A água O soro fisiológico Deixar ela úmida Pra poder espalhar A base Vamos ver se ela vai crescer Um pouquinho Não cresce tanto, ó Dá um paninho aqui Deixando no meu colo Porque eu faço uma sujeira Ó, me desci Tá bem úmida Vamos pegar a base E dar uma chacoalhinha Tô nervosa Tô nervosa Com medo de não dar certo Mas vai dar certo Em nome de Jesus Vou aplicar a base Ó, ela tem aquela Bisnaguinha Bisnaguinha Tem aquele bisodorzinho Básico, ó Normal Vou aplicar direto Assim, ó E eu faço com todas As outras bases Ai Nossa, tem Um cheirinho gostoso Eu tava assistindo um vídeo E a blogueira que eu tava assistindo Ela falou assim Eu, como a maioria das blogueiras Amamos com reboco Eu falo Gente, eu não sou blogueira então Porque eu não amo reboco Eu gosto de uma coisinha mais leve Tanto que essa base aqui Ela tem uma cobertura leve Pelo que eu tava lendo dela, sabe? Ela não tem uma cobertura alta não Tem umas bases lá da Eudora Eu tô com cobertura alta Mas essa daqui Que é a primeira que eu comprei, ó Eu nunca tinha comprado nada da Eudora Primeira comprinha de make Que eu comprei Já comprei perfumes Já comprei cremes Mas de maquiagem Foi a primeira comprinha Ó Coloquei aqui no rosto Ó A base E vamos espalhar Com a esponjinha já úmida Ó Olhando assim Parece que é meu tom, né, gente? Vocês estão achando que deu certo aí? Ó Eu não coloquei tanta base Ó Se eu for que elas não cobrem muito bem, ó Dá pra ver minhas manchinhas Mas eu não me importo com isso não Tá? Eu até gosto de base assim Mais levinha Aí dá pra construir camada, né? Quando a base é muito levinha assim Dá pra vir com outra camada Se eu quiser A esponjinha Ela Não tira a base do rosto, sabe? Tem uma esponjinha que a gente faz assim, ó E ela acaba tirando a base Essa daqui não Até que ela espalhou bem Ó E a cor? O que vocês acham da cor aí? Eu acho que deu certo em mim Escolhi certo Graças a Deus Pra quem nunca tinha comprado maquiagem, né? Da Eudora Ainda bem que eu acertei O tom Ó Como é que ficou Dá pra ver o fundinho da minha pele Dá pra ver as manchinhas Mas Como eu disse Eu gosto Desse efeito assim Mais natural, sabe? Pro dia a dia Também é legal Bacana Eu não vou colocar mais não Vou ficar só com esse tanto mesmo De base na pele E agora vamos para o corretivo Eu queria um corretivo um pouquinho mais claro Eu meio que chutei na hora lá, né? Então, ó Eu acho que ele não Não vai ficar tão claro não Tá vendo que ele é bem quase da minha cor Da cor de pele Que pena Ó Eu queria um pouquinho mais claro que isso Um pouco mais Dá certo, ó É, ó O que eu tô passando aqui Eu acho que vai dar certo, sim O corretivo, a cor dele é também o bege escuro 1, tá? Tudo aqui é bege escuro 1 Corretivo, a base, pó Mas no próximo corretivo eu quero comprar o mais clarinho Eu uso esse daqui Antes da base E o mais clarinho Pra iluminar Entendeu? Ó, coloquei esse tanto de corretivo Vou vir aqui com a esponjinha também Dando batidinhas Deu certo também o corretivo Ó, tem uma cobertura boa Gostei da cobertura Ó Né? Achei cobertura boa desse corretivo, hein? Gostei muito Achei ótimo Ó, cobriu bem a olheira Tava aparecendo a olheira ainda, né? Porque a base já tem uma cobertura leve Tava aparecendo a olheira aí, ó Eu achei que cobriu bem o corretivo Amei o corretivo Já quero o mais clarinho Aí eu passo esse por baixo da base E o clarinho por cima pra iluminar Ó O que vocês acham? Eu gostei bastante Deixa eu colocar um pouquinho aqui, ó Ainda é isso Claro que tem massa Nossa, gente Eu achei muito massa esse corretivo Gostei muito da cobertura dele, sabe? Achei boa Ó Dá até pra vir se eu quiser Cobrir Alguma manchinha que tá no meu rosto Pera aí Vamos supor Vamos ver essas daqui, ó Tá aqui, tá vendo? Vocês tão vendo aqui? Vamos ver se cobertura Dá pra vir com corretivo, assim Em alguns pontos, sabe? Ó Tá vendo? Nossa, esse corretivo é maravilhoso A base é você também Mas o corretivo é corretivo, né? Corretivo é corretivo De correção Gostei Amei o corretivo Como eu não comprei nenhum pó mais claro Pra poder estar sentando aqui E eu vou comprar outro pó mais claro, sim Eu vou usar o pó que eu comprei mesmo, né? Que é o bege escuro, ó Que é o bege escuro também Eu achei essa embalagem um luxo Cara, olha essa embalagem Que coisa linda É muito luxuosa Essa embalagem, ó Escrito Dora Soul Muito luxuosa, gente Achei diva E tem espelho também, ó Tem um espelhinho E a cor dela Tá vendo? Que ela não é tão escura não, ó Tá vendo? Ela não é tão escura Aqui que... Deixa eu pegar a luz, pera Tá vendo? Que ela não é tão escurinha Ela é meio que um caramelo, né? Então eu acho que vai dar certo Ó, a base, ela já secou na minha pele A base já secou e já assentou O corretivo também tá secando O corretivo também é mate, gente Deixa eu ver aqui se ele é sequinho também Corretivo líquido longa duração Skin Perfection Não sei se o corretivo é mate Eu sei que ele também tá mais sequinho O corretivo, ele possui uma cobertura e longa duração Promovendo efeito instantâneo de camuflagem De bolsas e olheiras Então ele cumpriu Correção imediata de imperfeições E diminuição de cansaço aparente Textura leve, deludada Não craquela e também não acumula Nas linhas de expressões ao longo do dia Tá? Não falo que se ele é mate ou não Mas eu acho que ele deu uma secadinha também Boa na minha pele, ó Bom, vou colocar o pó aqui, hein? Ah, que coisa boa Deixa eu limpar aqui o pincel Tirar o excesso que já tinha De algum outro pó Ele não é da cor exata do... Nossa, gente Que delícia esse pó Fininho Olha como é que deu certo com essa base Porque ela não é exatamente da cor da base Embora a numeração é a mesma Mas ela é um pouco mais clarinho Assim, bem pouco, sabe? E aí dá certo, ó Obrigada, senhor Que eu acertei tudo Tava morrendo de medo de algum deles dar errado E eu acertei tudo, ó Eu só colocaria mais Eu só colocaria... Adicionaria, na verdade Uma... Um corretivo mais claro aqui Tá vendo que tá voltando? Então eu vou comprar um corretivo mais claro Da mesma linha Só que mais claro Mas é isso, gente Acabou Usei todos os produtos Ó Usei a base Usei o corretivo Que eu amei também E usei o pó Os três E eu achei que ficou maravilhoso a pele E vocês acharam? Comenta Comenta, comenta E indica também alguma coisa, tá? Se você do meu tom de pele Ele tem um corretivo mais claro Coloca aqui pra mim A cor que você usa De repente Dá pra mim também Entendeu? Porque eu vou comprar Da mesma marca Só que um pouquinho mais claro Pra eu iluminar Mas só assim, gente Eu já adorei Só assim Eu já amei Amei muito Obrigada, amiga Taliguita Comprei da minha amiga Que mora lá em Guarulhos Taliguita Comprei dela Obrigada, amiga Agora só vou querer outro Desse mais claro Eu amei a base também Ela tem aquela textura Que eu gosto, sabe? Não é alta É uma cobertura média Mas é uma base fina Então eu acho que dá pra construir Camada com ela, sabe? Vou colocar aqui, ó É que eu tô sem revista Aqui, sem nada Mas Tá vendo que ela Ó Ela não é tão grossa Mas também não é tipo fluida, sabe? Tem uma texturinha boa Que eu gosto Aquela textura que eu gosto Que não é pesadona 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 Entendeu? Ó E eu acertei na cor, né? Graças a Deus E eu também gostei da esponjinha, gente Achei que ela fez o trabalho muito bem, tá? Eu vou ver se eu deixei os preços De cada um aqui embaixo, tá? Acho que vocês devem ter visto aí O preço de cada um Foi passando E eu fui colocando o preço E eu gostei dela, sim Achei que ela Cumpriu bem, né? Escolheu bem Não tirou a base do rosto Que é uma esponjinha que a gente coloca Obrigada, querida Tem umas esponjinhas Que a gente compra Que a gente coloca a base E aí vai tirando a base, né? Ela não Ela foi ótima Gostei muito da esponjinha Deixa eu limpar essa minha Essa minha mão aqui, ó Que se não, minha filha Eu vou borrar tudo Mas eu amei a cor da base, gente Tô muito feliz Que eu comprei a cor certa Comprei a cor certa A nossa próxima make de Eudora Vai ser uma make completa Só usando produtos da Eudora Eu espero que até lá Chegue o meu corretivo Mais claro, né? Que daí eu quero testar com vocês aqui já Se você gostou do vídeo Sobre aparação de pele Com produtos Pouquíssimos produtos, né? Foram uma Dois Três produtos da Eudora, ó Eu consegui fazer uma pele legal Uma pele bacana Usando a esponjinha deles também Então assim, dá pra gente comprar Coisas da Eudora O básico que já tá bom Né? Isso daqui seria um básico Olha, eu quero produtos Eu não sou de usar muito maquiagem Eu sou de quero produtos básicos e bons Aqui, gente Isso daqui é básico e bom Tá? A Eudora O pó é ótimo Fininho, maravilhoso Ao corretivo Vocês viram que cobre muito bem A base Dá pra você construir camada Caso você goste de uma pele mais pesada Mas se você, como eu Gosta de uma pele mais tranquila Você vai amar Eu achei que ela lembra muito A textura de uma base da Vult Que eu amo Também tem essa cobertura E é uma mais leve, sabe? Aquela primeira base da Vult Mate Se vocês chegaram a usar Deixe o like Se vocês querem a segunda parte Tá? Make completa Se inscreve aqui no canal também Pra você assistir a segunda parte Um beijo, meu amorzinho No seu coração E a gente se vê muito Aqui no próximo vídeo, tá? Bota aqui embaixo Sugestões de outras marcas Caso vocês queiram vídeo Que daí eu compro Se venho aqui Fazer comparaçõezinhas Com vocês Tá bom? Um beijão E até o próximo vídeo Tchau